As soluções da medida são cursos voltados para preparar o empresário e o empreendedor para a gestão dos seus negócios, em várias áreas, entre elas gestão de pessoas, gestão estratégica, gestão de marketing, como também finanças e o marketing digital. O curso na medida gestão financeira proporciona ao empresário, ao empreendedor, o conhecimento de controles financeiros, como caixa, fluxo de caixa, uma análise do desempenho da sua empresa com indicadores de desempenho, como calcular o preço de venda, como fazer um demonstrativo de resultado, enfim, conhecer a empresa, os resultados dela, avaliar e poder tomar decisões a respeito e também trabalhar com metas de venda, de forma que a empresa seja saudável do ponto de vista de resultado e também de caixa, geração de caixa. Uma das soluções na medida do SEBRAE é o na medida gestão de pessoas, que é um curso de capacitação com carga horária de 24 horas, que ele trabalha toda a parte de RH, de pessoal da empresa, que ajuda na parte de contratação, na parte de capacitação do pessoal, na parte de carreira, para estar reduzindo o turnover, para estar otimizando mesmo a equipe da empresa. Então, o investimento que o empresário faz na capacitação para ter o retorno com a sua equipe. SEBRAE oferece também o curso na medida de gestão estratégica de vendas, que é um outro curso do nosso portfólio, que vai estar abordando toda a parte de vendas dentro da empresa, da parte comercial, desde o planejamento de vendas até o gerenciamento da equipe de vendas, do portfólio de produtos. Então, é um curso que ajuda o empresário a estar se organizando com relação aos seus produtos a serem oferecidos, ao gerenciamento. Em relação ao marketing, que nós sabemos que é a alma do negócio, onde a empresa é vista, nós temos um curso na medida marketing, que trabalha a questão do planejamento, dos conceitos, a busca por cliente, como identificar o seu cliente. Então, é trabalhado toda a parte do planejamento de marketing. E nós temos também o marketing digital. Então, o SEBRAE, trazendo essa nova realidade que nós temos das mídias digitais, das redes sociais, adaptou um curso justamente para essa linguagem. Então, ele é um curso de 20 horas, divididos em cinco encontros, que vão trabalhar só a questão do marketing digital. O planejamento estratégico, ele é uma ferramenta que precisa ser utilizada desde que você tome a decisão de empreender, ou até mesmo quando você já tem um negócio. Então, o curso de planejamento estratégico, ele vai ajudar você a definir a missão, a visão e os valores da sua empresa, vai te ajudar a fazer um mapa mental de quais são os caminhos que a sua empresa deve percorrer, e como você pode obter resultados. Além do aprendizado em sala de aula, o participante também tem direito a duas horas de consultorias, naquele tema específico, para tirar suas dúvidas e implantar esses conhecimentos na empresa. Porque é justamente nesta consultoria que acontece individualmente com o ministrante do curso ou consultor especialista, ela acontece no SEBRAE, é quando a gente tem a oportunidade de tratar o assunto particular daquela empresa. E todas aquelas pessoas que tiverem interesse em obter mais informações e orientações, quem pode participar, qual a solução, dona medida, é mais adequada para o seu momento empresarial, pode entrar no site do SEBRAE ou ligar no 0800 570 0800.